Acesse o nosso site www.fcfutebol.com.br www.futebolcearense.com.br Boa tarde, reunião da comissão de arbitragem para a realização do sorteio da terceira rodada do campeonato cearense da série A. A rodada que acontecerá na próxima quarta e quinta-feira. Vamos lá. Para o jogo em Casa e Fortaleza, que será realizado em Juazeiro, na coluna 1, Magno Cordeiro, coluna 2, Cleuton Lima. Xadai São Benidito, que será realizado na Gendolosão, em Iguatu. A coluna 1 é o Adriano Barro, na coluna 2, Paulo Ferreira. Em Itapipoca, em Guaraní de Sobral. O jogo será realizado em Itapajé, na coluna 1, Leandro Martins, coluna 2, Alexandre Feixoto. E na quinta-feira, em Fortaleza do PV, Ceará e Guaraní de Sobral. Coluna 1, Gleito Gonçalves, na coluna 2, Magno Cordeiro. O jornalista Sérgio Piego será o responsável por fazer o sorteio hoje aqui, com muita honra para nós, onde colocará no globo as rolas ímpares que correspondem à coluna 1 e, seguidamente, as rolas passas que correspondem à coluna 2. Por favor, Sérgio. Começamos. Pois. 23. 23. 39. N, 39. N, 49. Opa. Escapou. Escapou. N, 43. E G, 59. São as rolas da coluna 2. Está com a coluna 1. Vamos para a coluna 2. Com a coluna 2. 26. 42. 58. Com a coluna 2. 66. 66. É. 67. Vamos girar o coluna. Opoio days de duas vezes, los saltos está adicionado. Opa, comentário vai find Cojo côté. Opa, opa. 7. Opa. 78. 8. Eógrafo away a filter. 8. 9. Embrê. 11. 10. 10. 11. 9. Cinquenta e nove. Cinquenta e nove. Columado, cinquenta e nove é ímpar. Ímpar, corresponde à coluna um. Um, por favor, ímpar, abanda a classe de leitura do indeterminado para rodar. Certo, terceira rodada da Série A, na Série A de 2015, dia 21 de janeiro, quarta-feira, às vinte horas e vinte minutos, em Juazeiro do Norte, estádio no Meirão, de Casa e Fortaleza. Magno Cordeiro Apita, Samuel Oliveira e Marco Aurélio, assistentes. Marcos Guedes, o quarto quarto, e o Bandeiru Guedes, é o assessor da arbitragem. Em Ipatu, quarta-feira, dia 21, às vinte horas e vinte minutos, no estádio Agenosão, que já está em São Miguel Dito. Adriano Barros Apita, Jair Saltoni e Jair Palmeida, os assistentes. Ivão Márcio Guaduardo e o da Alcântara, é o assessor da arbitragem. Ainda, quarta-feira, dia 21, às quinze horas e trinta minutos, em Itapajé, no estádio Vieirão, Itapipoca e Guarani de Sobral, Leandro Martins da Pita, Margonho Ribeiro e Juan Diego, os assistentes. Juscelano do Sul, o quarto quarto, e o francês Guaduardo, é o assessor da arbitragem. No dia 22, quinta-feira, às vinte horas e vinte minutos, em nossa capital, no estádio Presidente Guarani, Ceará e Guarani de Oazeiro, Prejo Gonçalves da Pita, Armando Lopes e Roberto Pereira, os assistentes. Antônio Sócrates, o quarto quarto, e o Paulo Silva, é o assessor da arbitragem. Então, muito obrigado. Próximo sorteio. Um momento inusitado. Cada primeira vez ao lado de vocês. Parabéns pelo programa. Queremos agradecer, Sérgio, pela colaboração aqui realizando esse sorteio de hoje. Então, o próximo sorteio será realizado agora, na próxima quinta-feira, para a rodada do final de semana. Boa tarde e até a próxima. Siga-nos no Twitter, twitter.com.br Curta nossa página, facebook.com.br Acesse o nosso site, www.futebalcearense.com.br Acesse o nosso site, www.futebalcearense.com.br Curta da Pita, www.futebalcearense.com.br